Agora um caso invulgar. Seis anos depois, seis anos depois da inauguração, abriram ao público as piscinas cobertas de tabuaço em Viseu. Há cerca de um ano, quando a SIC mostrou as piscinas cobertas de tabuaço, o cenário era este. Agora, já há movimento e água límpida. Inauguradas em 2009, com um custo de quase 2 milhões de euros, as piscinas municipais estiveram encerradas durante seis anos. A falta de acessos e o elevado custo de manutenção parecem estar agora resolvidos e o equipamento pode finalmente servir as funções para as quais foi projetado. Tínhamos previsto, conforme falamos da última vez que as tiveram no início de 2014, infelizmente atrasou-se todo o processo um pouco mais, nomeadamente derivado aos arranjos exteriores que fizemos à zona envolvente das piscinas. A funcionar em pleno, sete dias por semana, o equipamento já recebe aulas de educação física e de hidroginástica. O que é que está a achar da piscina? Está boa. Não tinha andado na piscina? Já. Ainda nem tem de haver um ano, quando andei lá. Mas já anda aqui? Eu estou aqui, é mais perto, vivo aqui a 2 quilómetros. Está gostado estas aulas? Não, não estou. É. Estão bem? Acho, muito. Por mês, os custos ficam em cerca de 7.500 euros, o que para quem vive no interior não é uma despesa, mas um investimento. Lisboa, Porto, é tudo para Lisboa e para o Porto, o que é que isto terá? Tem um equipamento desse, já é uma coisa grandiosa? Não, as pessoas precisam disto. As pessoas precisam disto. E o interior tem que ser favorecido. Quando colocarmos a biomassa a trabalhar, iremos conseguir ter a perceção de qual a eficiência energética que nós vamos conseguir com esta candidatura e com este investimento. Mas, de qualquer forma, temos a noção de que há sempre um custo agregado ao funcionamento disto. Quanto à biblioteca, igualmente inaugurada em 2009 e encerrada desde então, o atual executivo prevê que até ao final deste ano se consiga abrir o equipamento, que custou aos contribuintes mais de um milhão de euros.